Bem, estou lindíssima, como podem ver. Bom dia, malta. Para mim é bom dia. Não sei que horas é que vocês estão a ver isto, mas para mim é um buenos dias. Hoje vou então partilhar com vocês aquilo que eu faço todos os dias, ou que tenho feito ultimamente todos os dias, que é pôr a base, pinta os olhos. Eu vou começar com este primer da Fenty Beauty. Eu não uso primer todos os dias, de maneira nenhuma. Eu uso primer quando quero mesmo que a maquilhagem dure, efetivamente, o dia todo. Em setembro fiz duas viagens em trabalho, muito giras. Fui a Estocolmo, adorei a cidade. Fui com a Daniel Wellington. By the way, para fotografar umas coisas com eles, que vão sair mais tarde. Mas by the way, saiu este novo relógio da Daniel Wellington. Usem uma código de desconto para 10% ou para 15% de desconto. Uma fala, Sampaio. Aproveitem, porque os relógios são lindos e estes nós que acabaram de sair. Estou in love. Vou agora usar, então, a base da Guerlain. Espero que não seja escura para mim. Melhor. Acho que este tom é um bocadinho mais escuro que o meu tom. Esta esponjinha não é má, mas eu gosto mais do Beauty Blender. Ela é bastante levezinha. Tipo, não fica grossa na pele. Acho fixe, mas quem gosta de mais cobertura, eu não posso pôr mais, porque eu acho que está bem mais escuro que o meu tom de pele. Bom, eu vou só usar um bocadinho de corretor. Vou usar um barato, da L'Oreal. De supermercado. Bom, quem é mais assim, bela toda a gente. Eu adoro este corretor. By the way. Eu acho que realmente esta base é mais escura que o meu tom de pele. Portanto, vou tentar corrigir com este corretor. Corrigir com o corretor. Este corretor é ótimo. Estão a ver? Vamos então agora passar para os olhos. A paleta que eu vou usar é esta da Essence. É Crystal Power. Eu escutei assim uma paleta mais barata para esta maquilhagem não ficar estupidamente cara. Temos todo tipo de produtos. A minha maquilhagem de olhos para o dia a dia é super simples. Apesar de para imensa gente isto é wow, mas isto é verdade simples mesmo. Aquilo que eu faço é sempre a mesma coisa. Eu uso uma sombra matte no côncavo para definir o côncavo e aprofundar o olhar. E depois uma sombra com shimmer na pálpebra móvel toda. E é basicamente isto. Não tem nada que saber. Eu vou usar os pincéis da NAB. Eles também me enviaram estes pincéis que são lindos e têm ótima qualidade. Vou então começar por esta sombra. Make it happen. Tirar o excesso. Começo então por aplicar no côncavo a sombra matte. Eu acho que ela tem imenso fallout. Mas para uma paleta barata acho que a maior parte das pessoas já está na espera de uma coisa do género. I don't know. Tem muito fallout. Tipo eu ponho aqui o pincel e cria-se uma cena de pó. Normalmente deixo mais intensidade no canto externo. Mas ela é super pigmentada. By the way. Não tem fallout mas é bem pigmentada. Levo para fora para dar aquele olhar assim mais rasgado. Aqui perto da linha de água inferior. Vou usar também a mesma sombra. Mas com um pincel mais pequenino também de fumar. Vou aplicar assim. Agora com este pincel assim mais deste género. Vou então aplicar esta Never Give Up. Vou aplicar na pálpebra móvel. Também é bastante pigmentado. Tem muito a dizer. Isto é uma maquinagem que eu faço todos os dias. Agora vendo bem. Parece tipo becha. Mas eu uso isto assim para o dia a dia. Antes de voltar à pele. Eu vou ainda usar este lápis da Urban Decay. Que é o Brow Blade Waterproof Pencil. Para dar aqui um toquezinho nas minhas sobrancelhas. Preencho super bem de forma natural. Para dar um toquezinho. Já vou usar e ainda não falei nada. Aquilo que eu queria dizer. Primeiro de usar Invisalign. E preciso usar elástico. Os elásticos são uma seca. Ainda agora antes de gravar o vídeo saltam um elástico. Mas tudo bem. E estou a fazer o procedimento na LX Clinic. Que é uma clínica ótima em Lisboa. Mesmo ao pé das Amoreiras. Agora vou aplicar um bocadinho de bronzer agora. Portanto estou assim com esta fala mais estranha. Que tenho três elásticos. E um deles saltou lá um bocado. Update. A minha filhota já foi para o colégio. Estou muito contente que ela esteja na escola. Ela está em fase de adaptação. Nos primeiros dias não chorou nunca. Mas depois começou a perceber que aquilo era para ir todos os dias. Então o que é que aconteceu? Quando começou a perceber que era para estar todos os dias na escola. Começou a chorar. E parte-me o coração. Vê-la chorar para ficar na escola. Mas entretanto. Aquilo que eu fiz ontem que a educadora me pediu para fazer. Foi espreitar para a sala. Tipo dois minutos depois. Porque eu já saí de lá praticamente a chorar. Tipo. Caíram as lágrimas ao deixá-la lá. Portanto. A educadora no dia a seguir disse. Olha. Fique cá. Depois de a deixar. Fique cá. Espere-te para a sala. E veja se ela fica a chorar. Porque ela não fica. Ela para de chorar. Quando se entretém. Fica com os outros meninos. E é verdade. Tem um lado melhor que o outro. O meu melhor lado é este. Não é? Aqui. A base fica sempre mal posta. Aqui fica sempre fixe. Portanto. Agora para iluminar. Vou usar o iluminador da paleta da Nars também. Porque está mesmo aqui à mão. Eu gosto até. Um bocado mais rosa. Eu gosto dos tons mais dourados. Acho que fica melhor no meu tipo de pele. Estamos quase a terminar. Agora aquilo que eu faço é aplicar um lápiz preto na linha de água superior. Isto faz impressão a muitas pessoas. Portanto. E agora vou usar uma máscara de pestanas. Que esta é da NABLA também. Que é a Pretty Vulgar. Entretanto outro update da minha vida. Comprei a Biminova. E estou maravilhada. Entretanto mais updates. Vou deixar de ter o meu escritório. E estou muito feliz. Vou entregá-lo. E estou muito feliz com esta decisão. Porque para mim já era um suplício. Ir todos os dias para o escritório. Nunca adorei na verdade ir para o escritório. Mas as minhas casas. A minha casa antiga era pequenina. Agora vou experimentar este Kiss Kiss Liquid da Guerlain. Não sei se isto é mate ou não. Eu soube as patas de mate. A minha casa. A minha primeira casa era super pequenina. Eu acho que isto precisa de mais cor. Senão vai morrer. Então na nossa primeira casa nós realmente precisávamos. Sentíamos a necessidade de ter um espaço maior. Para poder gravar vídeos. Para separarmos o trabalho. E não sei o que. A minha primeira casa era uma Kitchenette. E um quarto. Entretanto. Não mudei de casa outra vez. Estou aqui nesta casa que é enorme. Em comparação às outras todas que eu já tive. Esta casa para mim é gigante. Imagina. A minha primeira casa tinha 70 metros quadrados para ir. Tenho a segunda casa. Tinha 80. E 5 quase 90. E esta tem 140. Portanto. Tenho espaço para ter uma closet. Tenho espaço para ter um escritório. Mentira. Este batom da Guerlain. Já vos digo qual é que é a cor. NC01. Ou L300. Eu estou a ver se acabo o vídeo da cozinha. Porque a minha cozinha ainda não está finalizada. Mas assim que estiver o vídeo sai. Foi como o quarto da Madalena. Quando ficou pronto o vídeo saiu. E a cozinha ainda está a ser. Falta-me pintar uma parede. E quer tirar algumas coisas dali. Portanto. Ainda não está o vídeo pronto. Mas vai estar muito em breve. Tenho ali também um livro muito giro. Sobre o essencialismo. Não sei se vocês conhecem. Mas vou buscar para vocês verem. Este livro. Recomendo muito. Ainda. Eu comecei agora. Confesso que ainda não li muitas páginas. Mas já vi alguns documentários sobre o tema. Sobre minimalismo também. Mas eu acho que. Essencialismo e minimalismo se cruzam sempre. Basicamente o essencialismo fala-se sobre fazermos aquilo que realmente nos faz felizes. E dizer que não a coisas. Coisas que não nos ocupam a cabeça. Estão a perceber? Imaginem. Enfim. Libertares tudo aquilo que não vos faz feliz. Para se focarem naquilo que realmente vos importa. E naquilo que vos deixa feliz. E não deixarem que outra... Ou seja, que a vida vos conduza. Minha ideia é ser eu a conduzir a minha própria vida. E não... E não deixar que outras influenciem tanto as minhas decisões e as minhas escolhas. E focar-me naquilo que eu realmente quero. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem. Não se esqueçam de fazer like. Subscrever o canal. E vemos-nos no próximo. E no meu Instagram também. Passem-me por lá. Beijinhos. Transcrição e Legendas Pedro Negri